Em Tubarão, o Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica e Familiar, neste mês, tem dado preferência aos processos relacionados à violência contra a mulher. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Tubarão realizou um encontro para tratar do tema na Fundação de Desenvolvimento Social na tarde desta sexta-feira. O palestrante convidado foi o juiz Maurício Mortari. De acordo com o magistrado, os dados atuais apontam que Tubarão tem 339 processos criminais decorrentes de crimes que envolvam violência doméstica, além de 2.585 boletins de ocorrência, 120 medidas protetivas de urgência e 250 inquéritos policiais. O evento ocorreu no auditório da Casa da Cidadania, na Fundação de Desenvolvimento Social. Participaram aproximadamente 100 servidores que levantam a bandeira contra a violência doméstica. Esse exemplo que eu dei a vocês, que é um exemplo triste de homens que acham que mulheres são objetos de seu deleite, de seu prazer, tão somente, que podem ser maltratadas. Eles desconhecem quem ama, tem que cuidar, dar carinho, proteger, confortar, simplesmente amar. Basicamente, essa é a mensagem que nós temos que tentar transmitir e tentar diminuir.